Salve, salve rapaziada! Aqui quem vos fala é o amigo e parceiro de boy A qual quem acompanha meu canal aí há mais tempo já sabe aí dessa irreverência, né? Dessa credibilidade que hoje, graças a meu bom Deus, por ser honesto, né? Eu obtive a base de muito trabalho, dignidade e honestidade Alguém aí tá conhecendo esse frango? Esse frango, galera, é um frangota ainda Não tem nem sinal de badoque, mas vai ficar muito lindo e arrumado Então mostrando um é como se você estivesse vendo o outro Vocês lembram que eu tirei aí, quando eu havia cruzado ali as pacóis? Eu já cruzei no outro galo antecipadamente para que se de um aprovasse do outro Eu tenho mais certeza ainda e depois poder vender para todo o Brasil Mas como eu já gravei, vocês viram aí que não deu certo Então eu já tinha, já havia cruzado já o dinamite Que é um sangue que não é da minha raça e eu pensei, né? Dando certo eu levanto um outro sangue dentro da minha Tem que sair daí porque ele quer estar atrás de pegar briga com o outro Aí fica difícil, né? Aí é o seguinte É uns animais, cara, muito, muito, mas muito lindos Se pelo vídeo vocês veem assim, imagina aí a olho nu Você poder ver pessoalmente Então eu mostrei e gravei a última vez Eram uns pintos ainda, né? Eu acho que estava até na galinha ainda Então vejam e percebam o quanto cresceu Uns animais bem tratados, bem alimentados, medicados Inclusive eu vou estar atualizando a injeçãozinha aí para verme Sempre manter o animal atualizado Um animal cheio de apetite, cheio de saúde Um animal que está em fase de crescimento Não tem nem sinal de badó Porque esse animal daqui é a 3,5 que vai estar formado aí num frango Beleza? Então por aí dá para vocês verem aí Como é que se trabalha limpo, com transparência Sem precisar de enrolar ninguém Porque uma beleza de um animal desse aí Para você vender Hoje eu tenho um nome no mercado, né? Conhecido por muitos galistas, muitos admiradores O cara comprava fácil, pô Se eu chegasse para o cara que estava vendendo para você aí, ó Da minha genética, algo de qualidade Mas vou deixar claro que eu não tenho esses dois animais para venda Nem a fêmea, são três Eu botei três ovos Que eu não tenho necessidade de tirar muito Imagina se eu tivesse tirado muito Quando não prestou, eu estava no mato sem cachorro, né? Já não tenho canto para colocar os meus Mas confesso para vocês que pela beleza Da plumagem desses animais e a linhagem Eu vou manter os dois na minha cocheira A matriz eu vou ver o que é que eu faço Porque eu confesso para você que se eu pegar um animal desse aí Mesmo sabendo que a mãe não comprovou Eu tenho galinha aqui Boa suficientemente para eu cruzar esse animal nessa galinha futuramente E vim atirar filho bom E se eu não tirar da primeira Eu vou apriorizar a genética Porque isso já aconteceu antes Certo? Foi assim que eu muntei minha raça Ninguém começa 100% com coisa boa A não ser que de fato Você vá numa rinha boa e compra um galo vendo brigar Um de qualidade, né? É assim que muitos galistas fazem E muitas vezes também o cara dá um tiro no pé Porque o cara compra, ganhou a briga Quando vai brigar Consequentemente o cara vem a perder Pois o outro era muito melhor Hoje em dia A pessoa só está levando aí para rinha galo De qualidade Então esse animal não venderia para o cara rinhar Por beleza eu fico calado Eu vou arriscar vender ele Quando tiver uma exposição de animais Em termos de aves aqui, né? Aí pela beleza dele Dá para você ver que se uma pessoa interessar Eu vou estar revendendo Porque eu sei que essa pessoa não vai utilizar um animal desse para combate Mas uma coisa ninguém pode contestar, né, cara? É a beleza dessas aves, cara Maravilhosamente linda Quando eu fui comprar o dinamite Foi exatamente avaliando, né? Essa beleza, a postura dele Me agradou na época Comprei ele mais novo do que esse aí, ó Para vocês terem uma ideia Então já está comigo há um bom tempo Um animal que já se adaptou à minha alimentação Assim que eu botei Parece que ele nunca tinha visto ração Pode até ter visto Mas não com o mesmo nível, né? Porque eu boto o F1 Eu boto o F3 Eu boto o xerém de milho Muitas vezes a ração de postura A gente faz de uma vez só Já dá para um animal desse aí Para encorpar Para galar bem os ovos, né? Então ajuda, querendo ou não Porque já que é para a galinha Colocar e melhorar a qualidade dos ovos Por que não? Tem proteína que pode ceder Para melhoramento da genética do galo, né? O galo... Não falo bem a genética O que eu quero explicar em termos de sexualidade do animal Ao galar a galinha Esses ovos vêm com a melhor qualidade Né? E nutrientes Deram para vocês entenderem? Para que ele comendo possa absorver E esse passeador Eu já gravei um vídeo Já postei para vocês aí Dessa forma eu estou mostrando isso aí Para vocês verem que de fato Qualquer bicho vem se adaptar aí dentro Passa a cabeça para comer Isso aí eu vou colocar numa sombra Vai ter água constantemente aí do lado de fora Para o bicho tomar a qualquer momento Que ele sinta em vontade e sede Beleza galera? Então deu para vocês ver aí que funciona Está ativo Estou mostrando para vocês aí Algo que vale um tempo que eu não mostrava Tinha vontade de mostrar para vocês E hoje vendo a... Gravar aí para vocês verem com essa transparência Né? Essa nitidez de imagem E ao mesmo tempo vou tratar deles aí Com relação a verme É um animal que logo após Daqui a um... Uns 10, 12 dias No máximo uns 15 dias Eu vou estar fazendo a cirurgia Eu já estou em uma idade boa para mim Correto? Sempre faço nessa faixa etária de idade O animal já cresceu Que tem de crescer aí de orelha, né? Então a gente remove o que tem que remover Para que esteticamente O animal fique com aquela aparência de combatente Então um animal desse aí operado Eu querendo vendia para qualquer pessoa Que me conhece Que sabe que eu tenho coisa boa E passava por ser coisa boa Só lembrando que mudou o sangue Mudou o galo, né? É das pacóis com dinamite Então nem eu posso dizer Se presta ou se não presta Só não vou correr o risco Entendeu? Trabalho com venda E não fica legal vender uma coisa Que eu não tenho certeza Na minha genética Ele vende e lhe garanto Coisa fina eu mando Muitas aves aí vêm comprovando Não é à toa E esse ano briga frangos E galos já Né? Dá pena de galo Que mudaram de frango para galo Tá no trato para combate E tem frangos aí para ser testado Então ao aguardar o resultado Se eu passar para vocês Que ganhou É porque ganhou Se perder E se eu disser que ganhou O cara mesmo que brigou Vai dizer o quê? Até numa live O cara pode me queimar É de boa e conversa Eu briguei com o bicho Falei para tu que perder Que ganhou Comigo Pau é pau E pedra é pedra Se ganhou ou ganhou Se perdeu ou perdeu Perder faz parte É para quem solta Quem não bota Não perde Eu hoje nem perco nem ganha Porque eu não boto mais Beleza? Estamos aí É com essa mesma reverência Que eu vou trabalhar Hoje e sempre E cada vez tentando aí Dar melhor qualidade Porque o cara que disser Que uma imagem dessa Está ruim Eu vou ter que comprar Uma câmera aí De quem sabe Até uns 3.500 reais Para poder agradar vocês Isso um dia Quando eu chegar Nas condições De pelo menos pagar A dívida que hoje Eu tenho aí Tatuante Está em dias Mas venho ralando Trabalhando justamente Para isso Notem Que independente De eu vender Ou não vender Minhas árvores Como mesmo tanto Mesma coisa Do mesmo jeito Sempre gostei Sempre criei E nem toda a vida Eu fui no YouTube Estou sendo agora Hoje reconhecido Renomado e cadastrado Isso aí Meu cadastro Ele está no Google Edvence Isso aí nos Estados Unidos É quem nos paga E hoje um YouTube Reconhecido E fazendo um trabalho Aí limpo Transparência E não dou muito valor A sacanagem Sabotagem Nem covardia E quando eu divulgo Muitos não gostam Mas aqueles cara Homem De verdade Honesto Trabalhador Que sabe Que o dinheiro é suado E sabe Que as matérias Que eu gravo Só vem a brilhantar Tem gente que agradece Por não ter caído Num golpe Que ia cair Né Mas Sem mais bilungas Sem mais Comentário com relação A esse assunto Essa é matéria Para outras gravações Notem a beleza Dessa árvore aí Filho do dinamito Aí ó Beleza E quando eu mandar Ovo do dinamito Porque agora Eu posso mandar E dizer que Estou mandando Da minha raça Quem manda no curso 75% a 80% É da galinha Dependendo do sangue genética Então vai da minha galinha Com ele Beleza Boa tarde Fui galera Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí